Sessão da Câmara Oferecimento Cristina Ortiz, Clínica de Beleza e Estética Luiz Felipe Lênin, Corretor de Imóveis Clínica Veterinária Rehabilitare Actus Assessoria Empório Natural Salvo da Terra Ayrton Celso Rec, Corretor de Imóveis Cafeteria Flamboyant AEA, Advocacia e Consultoria Jurídica Imagibs Lanches Cumprimento o nosso presidente, vereador Arleu Oliveira Em seu nome, cumprimento aos vereadores Ao público que se encontra nesta casa E a todos aqueles que nos assistem Através dos meios de comunicação Inicio o pronunciamento de hoje Agradecendo o comércio da cidade de Itacoara Algumas indústrias Alguns estabelecimentos comerciais Escolas municipais E alguns órgãos públicos Como a Secretaria de Saúde Que se envolveram na plantação de assinaturas Para o documento Univale Para que a gente possa ter um significativo número De assinaturas E possamos estar realizando o desejo Das comunidades do Vale Cair, Sinos e Paranhana E consigamos construir a nossa Universidade Federal Amanhã estarei fazendo a entrega das assinaturas Capitadas da Marilene Para que a gente possa estar combinando a entrega Dessas assinaturas Agradeço a contribuição dos saquarenses Que fizeram que a gente conseguisse um número significativo De assinaturas a este documento Quero também dizer que Sozinhos nós não somos ninguém Mas agregados nós nos fortalecemos Vivemos inseguros Há uma banalização da vida Roubam, matam, agridem, machucam E se não nos conscientizarmos De que precisamos de investimentos pesados Na área social Para o desenvolvimento de projetos Com atividades esportivas Brincadeiras Música Dança Boas leituras Não daremos conta no futuro De construirmos presídios E clínicas de reabilitação Por vezes Muitas vezes Assistir debates Sobre segurança Pública E sobre saúde Mas nunca vi Nem muitos envolvidos no debate Questionarem Ou se engajarem No propósito De apostar Na realização De projetos sociais Para afastar As nossas crianças Das ruas Envolvendo-as Em atividades Boas Profícuas Dentro E fora das escolas Para o resgate De valores Através As atividades Lúdicas E esportivas Portanto Enquanto clamamos Por investimentos Sociais maiores Nessa área Temos que nos agregar De parceiros E temos que fazer Sim atividades Como esta Que foi feita Pelo vereador Eduardo Nos dois domingos Que antecederam Como esse projeto Que é o projeto Do Lápis Torneio do Lápis Parabéns Ao vereador Eduardo E quiçá Tenhamos mais pessoas Envolvidas Em propósitos Como este Que atinjam Nossas crianças Nossos jovens Nossos adolescentes E por falarem Criança E jovem Quero parabenizar A Acom É a Associação Dos Contabilistas Do Vale do Paranhana Que assinaram Um convênio Com o Centro De Defesa E Proteção Social Marca Tinha E farão Uma doação De 600 reais Durante um semestre Para a manutenção Desse espaço Que acolherá As nossas crianças Quero também Agradecer Pela Efetiva Parceria E pela doação Que eles estão fazendo Em alimentos Porque cada evento Organizado Pela Acom Eles cobram 1 kg de alimento E eles entregarão Nesse espaço De acolhimento Do Larpa Tinha A secretária Nara Quero parabenizar Aqui também O presidente Eduardo Timen Fizeram Uma entrega De alimentos Na sexta passada No último evento Que esse espaço Promoveu Eu quero dizer Que nós temos Que continuar Envolvidos Em parcerias Como essa Nós Trabalhamos Como parceiros Nas últimas semanas Em prova De este espaço De defesa E acolhimento E que nós Continuemos Participando E trabalhando Porque tenham A certeza De que o futuro Da nossa sociedade Está diretamente Ligado A maneira Como cuidamos Da nossa criança Hoje Por isso eu digo Sempre Eu vou repetir Não haverá controle No quesito Segurança Se abandonarmos As nossas crianças E deixarmos Elas crescerem Agredidas E baguadas Futuramente Elas serão Agressivas E baguadas A todos Da sociedade Indiscriminadamente Então eu vou terminar A minha fala Com aquele chavão Quem ama Cuida E quem é cuidado Retribui Agradeço pelo espaço E desejo a todos Uma excelente semana Obrigada